Tem gente que nasceu pra empreender. Meu nome é Renan Horta. Vem aí a FE24, a feira do empreendedor do Sebrae. Pra quem já nasceu pra coisa e pra quem quer começar ou alavancar o seu negócio. Anota aí, de 11 a 14 de outubro no São Paulo Expo. Inscreva-se e venha criar conexões com tudo que a sua empresa precisa. Meu nome é Bruno e eu também tô. Tchau.